A dengue é um problema seríssimo, mas é muito fácil encontrar água parada por aí em vários locais, né? Em Guararapes, uma telespectadora flagrou um problema que tá completando aniversário. Vamos dar uma olhada. Olha, gente. O povo tá tão preocupado com a dengue, isso aqui é no portão da minha casa. Prefeito já viu, já liguei várias vezes, ninguém resolveu isso até agora. Isso aqui, ó, a gente limpa, mas não tem jeito. Que situação. Me dá as imagens novamente sem áudio pra compartilhar com quem tá em casa no detalhe. Tá observando que é próximo ali a uma esquina? O que acontece? Não tem pra onde a água escorrer, né, gente? Não tem como ela escoar, então ela acaba acumulando, como a gente tá vendo. Um prato cheíssimo pro mosquito Aedes aegypti. Hoje cedo a gente cobrou a prefeitura, prefeito Tark Dargan lá, pediu uma resposta pra ele. E o diretor de obras já foi no local agora cedo e constatou que vai ser preciso fazer ali um sarjetão pra que a água escoe normalmente, né? Abrir, então, ali esse trajeto pra que a água consiga escoar. Bom, detalhe é o seguinte, né, gente? Aquela história. Tudo que envolve obra, tudo que envolve um procedimento um pouco maior, prefeituras da região não conseguem nunca dar uma data pra gente. Mas vamos ficar de olho, viu, telespectador, a repórter que mandou pra gente, fica de olho, cobra aqui a prefeitura, que a gente tá de olho também acompanhando em detalhes. Qualquer novidade, a gente mostra a solução aqui no nosso programa, combinado?